A zaída de Joseval Peixoto deu a dupla Raquel Cheirazade e Carlos Nascimento, o comando do SBT Brasil. Acontece que a proximidade do fim do contrato da jornalista levanta a questão sobre sua continuidade no programa. Em 2011, quando foi contratada, Raquel tinha liberdade para opinar e suas declarações polêmicas dividiram o público e viraram manchete por muitas vezes. Até que, na última edição do Troféu Imprensa, Silvio Santos foi claro ao declarar, Eu te chamei para você continuar com a sua beleza, com a sua voz. Foi para ler as notícias, e não dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta, disse o dono da emissora. Desde então, a jornalista tem se curvado diante da ordem do patrão. Resta saber qual peso essa medida terá na renovação do seu contrato. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.